Que que é isso ai Pitbull? Ahhhh Vamos panar alguém Ta fudido tá? Ta duro porque... Oh rapaz vai eu to sem cueca rapaz Deixa eu ver Ah vai Deixa eu ver Ta maluco aqui o bagulho marcando Pitbull ta na pista Ai Meu pintinho Vai brecha pra tu ver Brecha Brecha pra tu ver Vai Vai já to como? Tu é da Karen filho Tu ta como? To 40 dias sem dar uma filho Tu vai brechar vou te jogar lá do outro lado Eita caralho E a Karen? Hum a Karen Karen ta em casa Prostituta? Brecha? Brecha Mano vamos ver Com a coelhinha Se hoje é o dia Coelhinha hoje é o dia coelhinha? Hoje é o dia Do que? Da recompensa? Primeiro Dê as boas vindas ai pro canal quem não te conhece Que recompensa coelhinha? Olha gente Eu vou dar uma recompensa muito boa Mexendo no cabelo assim é Você ta querendo seduzir com a câmera mexendo no cabelo? Eu to pensando em duas Eu to pensando em duas Me ajuda O Imbu Vocês sabem como ele é né? Muito safadinho Eu acho que eu vou mostrar um vídeo E uma foto do meu close pra ele E aí? E aí? E aí? E aí? Pitbull ta na pista? Eeeeeee Agora vamos procurar o menino do Imbu Tô com vergonha. Que legal. Uma última hora, né, querida? Vocês vão aguentando, hein? Oi. E a Reis marca. Tá assustada de pau, né? Ela tá assustada, ó. Você tem que tá desse lado? Eu tô com medo dela. É, eu arranco por trás. E o seu bonequinho também arranco. Esse bonequinho é caro, doido. Aqui, vale o dinheiro. Olha aqui. Tudo bem? Tô. Quem é que tá olhando pra menina, cara? Tô mexendo no relógio. Me dá um, né? Ele quer um pra quê? Não, é pra botar aqui, tô com frio. Deixa esse volume aqui. Deixa aquele estrenfo. É problema, puxando o problema. Então, foca aqui. A gente tá acabando ontem que eu vi. Você nem me elogiou, não falou nada. E eu não te dei pra gente. Mas não falou do meu cabelo. Não, mas tá lindo mesmo. Gostei, velho. Ficou empinicado, foi? Ficou empinicado, né? É que chama? Ripicado. Ripicado, né? Ripicado? É, ripicado porque ele bota assim. Ripicado? É, ele bota assim, ó. É o modo de falar nada não, ó. É bonita, mano. Tá. Então, você lembra que eu tava te devendo? Bateu na consciência, né? Você me der uma coisinha? Uhum. Graças a Deus, você lembrou disso. Meu padriscito. Meu padriscito, ela lembrou disso aí, meu filho. Que isso? É um santo forte. Eu tenho fé nele. É... Você acha que você merece o quê? Pera, por que tu tá olhando pra lá, boi? Eita, merece ela? Eu penso. A dormida com você. Dormida? Sim. Deitar e dormir? Não. Não, mas dormida é dormir, ué? Não, não. Aqui não é. Na terra dele, acho que não é dormida. Dormida é o que você faz... Na terra da coladinha, dormida, meu filho. Dormida! Dormida! Não é? O que não faz é dormir. Não faz dor, não, porra. Se dormir o sonho acaba. Se dormir o sonho acaba, eu vim e boto pra frente mesmo, pra cima. Não, mas é sério. Você vai dar uma recompensa? Você quer o quê, isso? Você não quer algo melhor? O que você gosta do meu? Você prefere tomar banho junto comigo? Ou... Ver... Todas as opções. Ou ver um vídeo do meu close. Eita, porra, meia hora de cacete, né? Cacete não existe. Eu vou... Como é? O Frozen. E aí? Eu vou escolher o... O seu close. Agora tem que mostrar o meu, porque tem uma ideia, viu? Tá, vou escolher aqui. Tem que ser. É meu meio. Olha... Olha pra cá, miserável. Oxi. Essa não é tua amiga, não. Se um dia eu levar você numa casa que só tiver mulher, tu fica louco. Eu quero escutar tudo. Tu já foi no banheiro hoje? Não, só fui ontem. Por isso que eu demorei. Eu dei agora e para com o fio. É, queria tomar banho lá. Posso contar uma coisa pra todo mundo? Do seu celular ontem? Não. Não. Eu peguei. Tira vídeos. Tira vídeos, com certeza. Foi. Qual era o título? Era uma bombona gigante. Eita. Tá pensando na coisa. Da onde que ela tem bunda grande? Quem entendeu. Não tem, não? Fica em pé aí, bichinha. Bunda de rato. Oxi, tem o culpado dentro. Qual é o que eu gosto de rato? Mentira. Eu tô brincando com ela. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tô do lado vendo tudo. Eu sou uma corna, né? Corna mansa? Mansa não, mas corna. Larissa aqui, eu. Oxi. Vai. Ê, Ê, Ê. Não, eu tenho que ver. É pro vídeo, né? Não, mostrar é frio. Ó, ó, ó. Vá, Beto. Vá, Beto. Vá, Beto. Vá, Beto. Eu conheço a minha vida. Juliana. Juliana. Juliana, depois. Vamos tragar um WhatsApp, Juliana, depois? Vou mostrar dois. Quero a dois. Juliana. Não dá uma bebida na outra. Tá doida. Não pode não, é? Tá bom. É bunda de rato isso? É não, porra, bunda. Por que você não pega a bota de lado e arranja? Tá louco. Mostrou também, pelo amor de Deus. Não é. Não é, minha amiga, é real. Deixa eu ver, eu sei. Eu quero saber se é. Caraca. Sério que é? É morena? Você viu morena? E aí, o que você achou? Já subiu um nível agora, né? Esse último meu parceiro. Mas que é simples. Ah, é. Conta como era, boy. Pode ser até o jeito que tá... Não, é muito exclusivo. É muito... Quer ver? Arrasta aqui pra cima. Arrasta pra cima. Vou fazer um pix quando acabar o vídeo aqui já. Mas você achou o quê? Muito bom. Será que era você, ué? Será que era você, né? Não. Não. Você não viu o que era morena? Não. O primeiro e o segundo, sim. Esse daqui não, ó. Ó, morena. Eu não sou morena. Ó, assentado. Eita, pô. Finaliza o vídeo aí. Você foi recompensado. Você gostou? Gostei, gente. Mas, pra ter melhores recompensas, 35 mil likes. 40, galera, dá mais. Você não consegue? Quem não consegue? Você. Eu não consegui ganhar um like? Não. Turma, vamos mostrar pra esse cabra aqui que nós conseguimos 40 mil likes pra nós ganharmos mais recompensas. 40 mil! Já curte muito, 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 comenta. Muito pouco pra nós, véi. Que os caras que estão me acompanhando estão fidelizados com nós. 40 mil likes, meus cumpadres. Arrocha aí e mostra que nós é 40 mil, viu? Obrigado por tudo aí, por ter mostrado isso. Ó a pomba dele! Deixa eu ver como tá, boy. Já tá murcha. É, né? Eita, meu madrinciso. Então tamo junto, deixa o like. Daqui a pouco ele vai estar lá no banheiro. Pessoal mesmo. Deixa o like!